Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hospitais universitários de todo o país terão um reforço de 37 milhões e meio de reais. O dinheiro liberado pelo Ministério da Saúde é para melhorar o atendimento, a qualificação da assistência e aumentar o acesso aos serviços. Só no ano passado foram 23 milhões de atendimentos ambulatórios e internações. Um investimento de mais de 828 milhões de reais do Ministério da Saúde para o custeio desses serviços nos hospitais universitários. Os repasses liberados este ano já superam 360 milhões de reais. E os municípios brasileiros vão receber 6 milhões e 400 mil reais para melhorar a distribuição de remédios. Os recursos são do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica e devem ser usados na contratação de novos profissionais e organização dos estoques de medicamentos. O programa é desenvolvido em 15 regiões do país. Moradores de cerca de mil municípios vão ser beneficiados com a liberação do dinheiro. E hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a equipe econômica está concluindo o cálculo da meta fiscal para 2017. O anúncio deve ser na quinta-feira. Estamos fazendo os cálculos visando a divulgar a meta menor possível, porém realista e crível. Existe uma série de variáveis que têm que ser estimadas. Por exemplo, crescimento econômico, qual é a reação da receita. A despesa está dada. Nós temos a meta de 2016 com a previsão de despesa e temos o teto para o crescimento das despesas de 2017. Nós vamos trabalhar, estamos trabalhando com o pressuposto de que o teto será aprovado, a PEC será aprovada pelo Congresso Nacional. O que é importante é que as despesas tenham um crescimento real acima da inflação de zero. E a partir disso será uma conquista histórica e extraordinária da sociedade brasileira, a primeira mudança estrutural da evolução da despesa pública e, em consequência, de apoio da dívida nas últimas décadas. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se reuniu hoje com os presidentes das companhias aéreas. Vamos voltar a conversar com o repórter Paulo La Salvia, que está lá no Palácio Planalto e tem os detalhes dessa reunião. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. Os presidentes das principais empresas aéreas do Brasil vieram aqui ao Palácio Planalto trazer demandas ao governo federal, pressionados por uma queda na arrecadação no setor em 2015, em relação a 2014, de 11%. Isso por conta do menor número de bilhetes aéreos vendidos e menor número de passageiros voando pelo país. Uma das ideias discutidas nesta reunião é a criação de uma alíquota nacional para o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. O ICMS é um imposto estadual, tem diferentes alíquotas no país. Elas incidem sobre insumos da aviação civil, como, por exemplo, o querosene de aviação, e fazem com que alguns voos dentro do Brasil sejam mais caros, por exemplo, de que um voo internacional dentro da América do Sul, do Brasil para a Argentina. Nesta reunião também foram discutidos outros temas, como o Código Brasileiro de Aviação, o Estatuto dos Aeroviários, a redução das rotas nacionais, também por conta dessa queda na arrecadação e da crise econômica, e a possibilidade das empresas aéreas passarem a cobrar pelas bagagens despachadas pelos passageiros. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, comentou sobre essas reivindicações do setor. São temas que nós conhecemos, já vem de longo debate. O que eu sugeri? Que eles fizessem um trabalho junto ao Legislativo, nos temas que são do Legislativo, e junto ao Ministério dos Transportes, nos temas que forem dos transportes, e no momento oportuno a Casa Civil saberá intermediar estes interesses, à luz do que for a opinião do presidente Michel Temer. O ministro-chefe da Casa Civil também adiantou que durante os Jogos Olímpicos, a segurança nos principais aeroportos do país vai ser reforçada. Isso porque os últimos atentados terroristas que ocorreram no mundo, a semana passada em Istambul, na Turquia, e no começo do ano em Bruxelas, na Bélgica, ocorreram na área pública dos aeroportos dessas cidades. Eliseu Pagília também adiantou que as companhias aéreas vão adotar medidas para melhorar o atendimento dos passageiros. As companhias aéreas estão aprimorando todo o seu trabalho, junto com o Ministério dos Transportes, a Secretaria da Aviação, cuidando para ter facilidade para o embarque e desembarque de pessoas que, porventura, tenham necessidades especiais. Elas estão cuidando para que tenhamos agilidade no embarque e desembarque. Haverá todo um tratamento especial. Neste momento, o presidente de exercício Michel Temer está reunido com uma delegação italiana que veio ao Palácio do Planalto acompanhar a deputada Renata Bueno, que faz parte do Parlamento Italiano. Mais cedo, Michel Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Eu volto com você no estúdio, Julio Leandro. Obrigado, Paulo. Qualquer novidade sobre essas reuniões, você chama a gente aqui no estúdio. E o Banco do Brasil anunciou R$ 101 bilhões para financiar a safra agrícola, que começa a ser plantada agora. Deste total, R$ 91 bilhões vão para produtores e cooperativas. Os outros R$ 10 bilhões serão para empresas da cadeia do agronegócio. Durante o anúncio, o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, afirmou que o Brasil está entre os países mais importantes na produção agrícola mundial. Recentemente, a agricultura brasileira respondeu por nada menos do que 22% do PIB brasileiro, 33% dos empregos gerados e 46% de nossas exportações. Esse desempenho decorre da combinação de termos recursos naturais disponíveis e abundância, tecnologia de ponta, produtores competentes e política e oferta de crédito agrícola. E aqui entra o nosso Banco do Brasil como principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, com 61% de participação no Sistema Nacional de Crédito Rural, atendendo desde os assentados da reforma agrária às grandes empresas agroindustriais. Nossa carteira de crédito do agronegócio está acima de R$ 180 bilhões e teve um crescimento de 10% nos últimos 12 meses, mesmo num cenário de adversidade da economia brasileira. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura disse que o governo vai acompanhar a execução do Plano Safra para que não falte recursos para a produção. Nós vamos acompanhar a execução do Plano Safra e, se faltar recurso, conforme o ministro Brairo falou e se comprometeu, nós vamos atuar junto ao Ministério da Fazenda para que esses recursos para esses programas realmente não faltem. É necessário você ter programas sólidos que dê segurança ao financiamento, armazenagem, do Inovagro, do Moderinfra, que é outro programa extremamente importante, porque ele financia exatamente a irrigação, principalmente para as regiões de produção, que estão avançando no centro-oeste, para fazer a terceira safra, como está acontecendo com a farela. O preço do feijão já está recuando, é bastante em função de programas como esse. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.